Oi, tudo bem? Sou o Gilson Carosco, papai da Nova Zona Saniaga, sou candidato de vereador com Moiania. Eu tive esses dias atrás vendo a polêmica dos portos de saúde municipal de Moiania. Você vê que nesse momento você não vê um vereador representando essas questões da saúde. Nessa hora o vereador tem que representar o povo nesse sentido. Está lá na frente questionando, defendendo os direitos do povo, que foi o povo que pôs ele lá. Então o que o vereador tem que fazer, o dever, a obrigação dele é ser vigilante dos moradores de Moiania. E aonde o dinheiro do prefeito, da prefeitura, os impostos vão parar. Porque a saúde está desse jeito, por quê? Porque está falta de funcionário, falta de salário baixo dos médicos, dos enfermeiros. E a hora, com zero e...